Música José Neymori do Santos Bucar declara lheiragne e a celebração aniversário conto Badalacia e a suco soro, posto administrativo Ainaro Vila, município Ainaro, sábado Semanonim. Neymori até ter partido conto, a rua existe no da Zeração Fonro, sentido e dado cria paz no raro e desenvolvimento. No nebre-lhe-lhe-lhe-povo, saiu-se na kukunara, bamores diak. Número Vila, município Ainaro Vila. Música Música que não é mexicano. Se sentir mexicano no governo, se sentir que não é o homem, não é o esperança. Mas a gente não tem que serão em um ser humano. Ainda assim, se for um partido, ele não está reservado para o direito, ou uma força para o direito. Ainda se for um político, se for um governo, não é o governo de São Sine, se for um político, Ainda não é o presidente do Partido Cunto, Armando Berta dos Santos, mas afirma o aniversário do Cunto, não é o Magistro Ida, mas continua a estar em Rai, mas não é o orgulho Ida, também é muito com o membro do Partido Cunto, se fundasse o desenvolvimento da nação Timor-Leste. O Partido Humanista e o Tribunal Nacional Timor-Leste já tem um compromisso, que é o princípio do valor da Síria. Depende do valor do princípio da Constituição, da República Democrática do Timor-Leste, e não é a vontade de resistência do povo. E não é tão importância, não é a prioridade, que é o nome, dê-me, que é a justiça, honestidade, obediente, que é a igualdade, que é a luz, que é o serviço do povo, que é a nação. Partido Cunto, a rua existe, e a loronha de Fulanzúlio, e o Timor-Leste em Rua, em São José em Rua. Na celebração, o Timor-Leste em Rua tem a meta de integridade do Estado, onde acelera o progresso do desenvolvimento nacional para o futuro, sociedade e de nebe justo. A cerimônia no Moxete, a participação máxima, o se militante e cunto, no Bem-Mai-Rússi, em município de São José em Rua, inclui Raiua, Lolita Cabral, deito livre de amém.